Na Carfast encontrará a viatura comercial que mais se adequa às suas necessidades. Com ou sem plataforma elevatória, de 3 a 24 metros quadrados, as comerciais Carfast transportam grandes volumes de mercadorias com o máximo conforto e segurança. Carfast, o seu negócio em boas mãos, em todo lado. Em que cenário é que vocês foram chamados e em que cenário é que encontraram a vossa chegada? E a que horas é que foi o alerta? Nós fomos assinados para este TO às 12h05 para um possível captamento. A nossa chegada verificava-se o mesmo. Deslocámos para este TO duas viaturas, um pesado com 5 elementos e um ABS-C com 2 elementos. No local verificaram um despiste com o captamento de uma viatura. Há vítimas a registrar? Sim, há uma vítima ligeira que fizemos uma extração imediata devido a alguns problemas que a senhora tinha. Contámos também com o apoio de 5 elementos da GNR, juntamente com a Mero de Famalicão e a Cib de Santo Tirso. Em momentos ligeiros, onde é que vai ser transportado? Um ferido ligeiro vai ser transportado para o centro hospitalar do Médio Ápio de Famalicão. Um ferido ligeiro vai ser transportado para o centro hospitalar do Médio Ápio de Famalicão.